Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sempre agora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém, aleluia. Do Pai eterno talhado, Jesus a terra abaixado, tornou-se pedra angular, na qual o povo escolhido, e o das nações convertido, vão afinal se encontrar. Eis que a Deus é consagrada, para ser sua morada, triunfa o Jerusalém. Onde em louvor ao Deus trino, somem dos homens do hino, os aleluia e o amém. No vosso altar reluzente, permanece em Deus presente, sempre a escutar nossa voz. Acolhei todo o pedido, acalmai todo o gemido, dos que recorrem a vós. Sejamos nós pedras vivas, umas das outras cativas, que ninguém possa abalar. Com vossos santos um dia, a exultar de alegria, do céu possamos reinar. Minha casa Minha casa Minha casa É casa de oração Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos buscou. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantar a alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre o socorro, de vossas asas a sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Minha casa é casa de oração. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, no templo santo onde refugia vossa glória. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, no templo santo onde refugia vossa glória. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Dom vai-o e exalta-o pelos séculos sem fim Céus do Senhor, bendizei o Senhor Anjos do Senhor, bendizei o Senhor Águas do alto céu, bendizei o Senhor Potências do Senhor, bendizei o Senhor Lua e sol, bendizei o Senhor Astros e as estrelas, bendizei o Senhor Chuvas e ovários, bendizei o Senhor Brisas e ventos, bendizei o Senhor Fome e calor, bendizei o Senhor Frio e ardor, bendizei o Senhor Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor Geada e frio, bendizei o Senhor Gelos e neves, bendizei o Senhor Noites e dias, bendizei o Senhor Luzes e trevas, bendizei o Senhor Raios e nuvens, bendizei o Senhor Irras e terra, bendizei o Senhor Lua e sol, bendizei o Senhor Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Montes e colinas, bendizei o Senhor Plantas da terra, bendizei o Senhor Maris e rios, bendizei o Senhor Maris e rios, bendizei o Senhor Fontes e nascentes, bendizei o Senhor Areias e peixes, bendizei o Senhor Pássaros do céu, bendizei o Senhor Férias e reganhos, bendizei o Senhor Filhos dos homens, bendizei o Senhor Filhos de Israel, bendizei o Senhor Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor Servos do Senhor, bendizei o Senhor Palmas dos justos, bendizei o Senhor Almas dos justos, bendizei o Senhor Santos e humildes, bendizei o Senhor Almas dos justos, bendizei o Senhor Jovens de Israel, Ananias e Asarias Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus Sois digno de louvor e de glória eternamente Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Canta ao Senhor Deus um canto louvor E o seu louvor na Assembleia dos fiéis Alegre-se Israel em quem o fez E se eu se rejubile no seu rei Com graças glorifiquem o seu nome Toquem água e tambor em sua honra Porque de fato o Senhor ama seu povo E coroa com vitória os seus humildes Exultem os fiéis por sua glória E cantando se levantem de seus dedos Como flores do Senhor em sua boca E as patras de dois bumbis em sua mão Para exercer sua vingança entre as nações E infligir o seu castigo entre os povos Colocando nas algemas os seus reis E seus sobres entre ferros e correntes Para aplicar-lhes a sentença já escrita Eis a glória para todos os seus santos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Louvai o Senhor Na Assembleia dos Santos Eu os conduzirei ao meu santo monte E os alegrarei em minha casa de oração Aceitarei com agrado em meu altar Seus holocaustos e vítimas Pois minha casa será chamada Casa de oração para todos os povos Grande é o Senhor E muito digno de louvor Grande é o Senhor E muito digno de louvor No monte santo na cidade onde ele mora E muito digno de louvor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Grande é o Senhor E muito digno de louvor Saqueu, desce depressa Porque hoje vou ficar em tua casa Ele desceu rapidamente O recebeu com alegria em sua casa Hoje entrou a salvação Hoje entrou a salvação nesta casa Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque seu povo Porque seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, o nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A ele nós sirvamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para painar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Zaqueu desce depressa Porque hoje vou ficar em tua casa Ele desceu rapidamente O recebeu com alegria em sua casa Hoje entrou a salvação nesta casa Como pedras vivas Edificadas sobre Cristo Pedra angular Peçamos cheios de fé a Deus Pai Todo-Poderoso Em favor de sua amada Igreja E digamos Esta é a casa de Deus E a porta do céu Pai do céu Que sois o agricultor da vinha Que Cristo plantou na terra Purificai, guardai e fazei crescer A vossa Igreja Para que sobre o vosso olhar Se espalhe por toda a terra Esta é a casa de Deus E a porta do céu Pastor eterno Protegei e aumentai o vosso rebanho Para que todas as ovelhas Se congreguem na unidade Sobre um só pastor Jesus Cristo, vosso filho Esta é a casa de Deus E a porta do céu Semeador providente Semeai a palavra Em vosso campo Para que dê frutos abundantes Para a vida eterna Esta é a casa de Deus E a porta do céu Sábio construtor Santificai a igreja Vossa casa E vossa família Para que ela apareça no mundo Como cidade celeste Jerusalém nova E esposa sem mancha Esta é a casa de Deus E a porta do céu E agora digamos juntos A oração Que o Cristo Senhor Nos ensinou A oração A oração A oração Amém. 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 Graças a Deus. Amém. 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 para que ele possa gerar Jesus em nossas almas e seja o centro de nossas vidas. Amém.